Fala aí, galera! Aqui quem fala é o Void, estamos de volta com mais um episódio de Vamos jogar The Final Station. O que é isso aqui agora, velho? Controle de carga. O que? Mais 2V, mais 0V. Bom, não sei, não sei. Será que é pra descer, manter aqui? É o Vzinho. Espera aí. O Vzinho tá bom. Tá uma música meio tenebrosa. O que? O que? Não tinha uns carinha que tava vindo comigo, não lembra? Dois policiais que escoltam a carga. Eu lembro disso, cara. Eu lembro. Deixa eu ver se isso aqui é falável. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não, não tem. Ué. O que é isso? É um tanque? Não sei. Deixa eu ver. Vamos manter essa zoeira. Eu não sei o que é essa zoeira aqui, mas vou manter ela lá no Vzinho. Controle de carga. Aqui vamos, aqui vamos. Tá. Dei uma mensagem. Nicholas Wilson. Vocês estão indo pra Redmond? Não. Desculpa. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Eu não lembro deles terem construído um túnel ali. Desculpe, a conexão está desexa... Então... Opa. Então tá. Deixa eu ver. Sobe a bodega aí de novo. Pera aí. Aqui. Ah, você chegou. Beleza. Aquele sistema ridículo lá de... Grudar o trem e não poder sair. Mano, quem inventou isso? O que? Tá. Não tem muita gente aqui. Eita, preula. João. Eles me invocaram do quartel general. Quartel general. Ah, não. É, tipo isso. Algo urgente. Se o trem chegar, eu tenho código. Pistola. Tá. Tá carregado? Não tem bala. Money, train, uniform. Tá. É, não adianta muito eu ter pistola se eu não tiver bala. Posso dar soco. Isso aqui. Tá, também é um negócio dos guardiões. Eita, preula. Pera aí. Deixa essa zoeira aí que eu não tenho bala. Tá, rotas, né? Deixa eu ver. Aí, munição, boa. O que tem aqui? Ah, meu Deus. Você é um resgatador? Ok, eu entendo. Ok. Eu estou esperando por você aqui. Então, eu acho que ela entrou no trem. Beleza. Pegamos um pouco mais de bala e tal. Bom. Vou tentar ir por trás desse bicho. Não sei se eles conseguem enxergar assim de longe. Aqui está fechado. Ah, tá. Beleza. Será que eu tento dar soco nele? Vamos tentar. Não deu muito certo. Caiu. Morreu? Eita, nós. Estou infectado. Vamos lá. Uou. Pronto. Susto, rapaz. Aí, pegamos o código. Money. Pense. Um lápis, né? Tá. Eita, porra! Pronto. Vai no soco mesmo. Não, que eu não quero gastar... Cara, eu tenho uma bala. Uma. Sabe o que é isso? Oh, eu tenho mais seis. Bom. Tá. E aí? Deixa eu ver. Olha o cara com a arminha ali. Parado! Primeiro, diga-me. Quem é você? Hum. Do trem? Ok. Eu espero por você ali. Beleza. Mais um. Sobrevivente. Oh, caceta. Tá bom. Né? Meter porrada nesse beijo. Dá um reload de uma bala aqui. O que tem? Isso aqui é o quê? É um cemitério? Deixa eu ver. Uh. Tem um mortinho ali. Uma cadeira. Eu não sei se compensa não, viu? Se eu vier correndo assim... Hum. Tá. Ué, deu certo. Deu certo. Vamos ver. Ah, que bosta. Vazio e tal. Ah, achei que ia valer a pena. Não vale não. Acho que a gente tem que começar a evitar zumbi. Ok. Tem mais nada aí. Não é só moscas. Ok, ok. Ali tinha um caminho, né? Que o cara tava aí embaixo. Tá, vai. Perdemos o caminho. Vamos por aqui. É, não é só uma tampa ali, né? Isso. Aquela tampinha de bueiro. Beleza. Vamos continuar aqui reto. 9, 5, 3, 7. Pronto. Bora. É... Ter um pouquinho mais de munição seria muito benéfico, né? Hum. Bora, trenzinho. Engraçado. O negócio tá na frente do trem. Ele vai, ele dá uma rézinha e vai pra frente. Cara, o trem não vira assim, cara. Ele ia andar no trilho. Deixa eu ver essa galera. Foi tão perto. Mas o que aconteceu aqui? Ah, ela tá meio ferida. Quem são essas pessoas? Ah, olha as recompensas de... Acho que por levar eles, né? 60 dólares. 100 dólares. Isso aqui é 60 dólares. E 12. 12 comida, é isso? Rapaz. Deu o telas. Tá. Não há conexão. Tá, deixa eles conversando aí, né? Falando sobre a história. Como é que tá aqui? Tá bom? Parece que tá... Tudo... Show. O motorista disse que ele foi... Mandado ir para... Riestol. E aí, John? Eu vi. O... Motorista... Tomou a arma de você. Eu tomei, é? Onde você achou isso? Eu achei. Bom, isso não explica muita coisa. Opa! Aqui tá meio zoado, hein? Beleza. Tá, aqui... Como é que eles são? Muita fome. Tá, só ele tá com fome. Vou trazer uma comida pra ele. Será que eu posso esperar? Eu acho que eu posso esperar um pouquinho mais, né? Na real. Ele enche, será que tudo, tudo, tudo? Vamos ver. Ficar aqui com comida. Nem pense nisso. Quieto. Você vai escutar. Eita, chegamos na cidade, hein? Logo, logo acho que chega. Hum. Eu vou esperar. Porque eu acho que tá chegando. Depois eu vejo essa zoeira aí. Que eu acho que ele vai durar, né? A gente dá uma vasculhada aqui. Tá, querem... Tá, estamos seguros. Enquanto estivermos andando. Aí, chegou. Mas ele tem que descer a cada estação. Realmente. Deve ser meio, né? Complicado. Ficar num trem cheio de zumbi aí e parar numa estação. E aí? Ok, vamos lá. Que belo começo. Não vou gastar bala, né? Porque esses zumbizinhos lerdos são... É. E aí? Tá uma cadeira. Ó, o pequenininho me preocupa um pouco. Ele é... Porradável? Até que é. Perdi um pouco de vida, mas dá. Trancado. Ô, caceta. Eu adoro fazer essas coisinhas. Deixa eu ver... Aí. Bastante munição. Um pouco mais de dinheiro. E aí? Hum... Pilas. Pilas. Continua trancado, hein? Rapaz. Tá, eu acho que a gente tem que achar uma chave. Ô. Tá, matei o pequenininho. Ô, caceta. Voltei errado. Tá apertando o E ali. Tomei dano à toa. Nossa, que da hora esse efeito que eles fizeram. E aí? Dá pra entrar aqui? Não. Não. Tá, a vida já esteve melhor, né? Tem umas caixas aqui que dá pra usar. Uou! Nossa! Como assim, véi? Ué... A gente volta na hora, tá? Tá. Tá, matou um. Vai ter que ser na base da bala mel, né? Aqui. Caramba! O negócio é rápido, né? Quando eles pegam, já era. E aí? Opa! Peraí, 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 peraí. Vamos usar isso aqui? Ah, vai. Matou. Ó, sem gastar bala. Apesar que era uma bala só, né? Que ia gastar, mas tudo bem. Tô bem, tô bem. Sou o Hulk. Aham, mais munição de pistola. Bom. Uma conversa, trabalho. Um segundo. O chefe tá chamando. Hum. Se eu empurrar aqui... Ah, que da hora! Isso foi meio tutorialesco, né? Pra ensinar que isso pode acontecer. Tá, aqui não tem nada. Aí. Sabia, sabia, cara. Eu sabia. Isso aí foi previsível. Pílulas. Tá. Uou! Quase, tiozão. Tá maluco? Vamos ver essa história aqui. Aí. Rags, tá? A chave do trilho. Beleza. Não tem alguma coisa que eu posso carregar não, né? Beleza. Dois tiros na cabeça. Hum. Talvez eu consiga. Ah, caceta. Mordeu mesmo. Hum. Como é que eu faço mesmo pra usar medkit? Medkit. Que? Pelo visto, né? Não vai ser tão simples. Tá. A gente só pode atirar nesse ângulo, né? Não desce mais. Tem que esperar o bicho aparecer lá na frente. Vai. Mais um. Aê! Caramba. Mais um. Vai. Vai lá pra frente. Caceta. Aê! Pronto. Espero que tenha valido a pena. Estamos sem bala, sem nada. Ahn. Cara, isso é bem preocupante. Ah, carregar uma porrada melee. Que da hora. Tá, mas por que você me mandou fazer isso? Tá, isso é tipo um cooldown, né? Mas não entendi por que ele me mandou fazer isso agora. Ah, tem uma parede aqui. Quebrado. Mano, que hook. Não atire, eu não sou um deles. Não. Eu não vi ninguém. Tá, então vai logo com o código que eu vou estar esperando você. Beleza. Caramba, dificilha ter o jogo, hein? Recurso tá baixo, né? E tal. Ahn, tá. 3, 3, 3. Não, 3, 3, 4, 3. Um pouquinho mais de coisa. Comida, bom. Beleza, vamos lá. Ahn, 3, 3, 4, 3. Bora. Rapaz, que violência esses bichos. E o baixinho dá um dano bem alto, né? Ele vem correndo com tudo, dá uma mordida. Foi quase a metade da vida. Inclusive foram eles que mataram daquela vez que eu claramente não morri. O que você tem aqui? Você tem vontade de mijar? É isso? Você tem fome. Vamos para Bristol. Tá, fode. Vamos trazer aqui para o cara. E... Beleza. Tá, o que você tem aí, ô? Ele tá sangrando? Será que é isso? Ah, eu acho que é isso mesmo. Ela tá de boa, relativamente. Deixa eu trazer um kit médico para esse cara. Não gostei de gastar, né? Mas vamos lá. Aê! Passou o sangramento. Beleza, vai conseguir chegar. Como é que tá aqui? Esse aqui tá muito alto, né? Beleza. Como é que tá aqui? Bom, também. Tá, não sobrevivi por causa desse conselho e suas instruções. Mas porque eu pude encontrar uma arma e... Me colocar dentro do trem. Mano, de novo ele tá morrendo? Aff, ele não para de sangrar. Eu tenho que ficar dando kit médico, essa desgraça. Onde está o maldito guardião? Como eu sei? Eu andei pagando imposto para ele por 23 anos. Eu paguei para ficar seguro. Quando eles voltassem. Três pontinhos. O papo lá tá bom, né? E esse cara aqui tá morrendo. Maravilha. O que tá aqui? Droga. Você está bem? Sim. Uma dessas criaturas... Oh, oh, oh. Quase me matou. Nunca pensei que eu viveria para ver o amanhecer. Pera aí. Será que ele não vai morrer, não? Quer dizer, ficar infectado e virar zumbi e matar todo mundo? Impossível, né? Porque, sei lá. Mano, esse trem toda hora tá zoando aqui. Aê, chegamos. Vamos ver a próxima estação. Espero que eu consiga sobreviver. Porque o bagulho tá... Tá punk. Bora. Uma bala. Beleza. Uma nova estação. Perfeito. Trancado. Ótimo. Tá. Não dá pra fazer nada aqui. Vamos ver se eu consigo dar um socão nele. Neles. Olha que louco. Fodão, hein? Tá bastante bala. Tô mais seguro agora. E aí? Quebra esse vrido. É, mano. Tô assistindo um gato aqui em cima. Ó o pequenininho. Tá. Ô, caceta. Posso dar a porrada normal? Ou... Mas deu pra entender. Dá pra matar o pequenininho. Mas tem que dar um socão e um soquinho. Bem rápido. Ou talvez um tiro e dar um socão. Pode ser também. Vamos tentar isso aqui na próxima. Ô, caceta. Isso aqui é mais seguro fazer isso, né? Priva... Ô. Mano, eu tô com uma privada. Kit médico, pilas, bão. E aí? Tá. Aham. Pronto. Esse bicho aí não vale a pena ficar arriscando, não. Não é só se ele estiver bem de longe. Isso aqui... Querida Marta... Tá, 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 tá. Beleza. Isso aqui... Me devolva a minha colher. E... A colher. Mano. Me devolva a minha colher. Todo mundo no albergue sabe que você está roubando elas. Ih, o cara morreu com uma colher aqui. Tá. Olha, várias colheres. Começou de pistola bastante também. Boa. Que isso, mano? Um zumbi... Blindado. Como é que eu vou matar isso? Só meter bala? Ah, tem que dar porrada pra tirar as coisas. Entendi. Entendi, entendi. Calma. Vai. Tem que usar, né, o kit médico. Beleza. Cerveja e tal. Que zoado esse zumbizão aí. Ô, caceta. Esse cara... Esse cara sim é zoado. Pronto. Tudo de boa, tá? Bateria. Vamos carregando, né? Vai aqui. Aí. Ô, caceta. Pronto. Pronto. Tira ali. Pronto. Fechou. Sucesso. Tem que levar essa bateria, pelo jeito, né? Tá. Peraí, vou levar essa caixa. Vamos ver se eu posso fazer alguma coisa com ela. Pronto. Matei. Medkit, tal, tal, tal. Pá. Ô, caceta. Ô, caceta. Como assim? Que desperdício. Precisa do comicu. Vamos ver aqui embaixo. Mala... O maluquinho aí. Ô, graças a Deus, que é você? O quê? Ah, ok. Tá, então ele veio com nós. Ah, ele é um escritor, eu acho. Livros, é? Livraria e tal. Acho que é um escritor mesmo. Ah, chave, boa. Hum, merda. Tá, é bom. Ih, peraí. Pronto. Sem bala, maravilha. 6, 5, 6, 8. Tá. Peguei a roupa. Vale dinheiro, né? Acho que não adianta dinheiro, cara. Será que é pontuação pro final? Ou será que eu posso fazer alguma coisa com ele? Porque a gente vai levar essa bateria aqui. Achei que era pra atacar nos bichos, mas não era. Então... Vai, abre aí. 6, 5, 6, 8. Ah, peraí. O que é isso aqui? Hum, preciso da bateria. Ah, entendi. E o negócio? 6, 5, 6, 8. Certo? Bom, galera. Deu mais ou menos aí os 20 minutos. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. Curta e compartilha os vídeos, que ajuda bastante. Seja no Twitter e no Facebook também, beleza? Então, valeu e falou.